Música Oh maravilha, o céu está aberto Se ao que no Senhor crer E de Jesus sentir-se sempre perto E as bênçãos dele receber Aberto está o céu de amor Oh meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor O céu te espera, vem pois entregar-te A Jesus que é sumo, vem E bênçãos ele tem sim para dar-te Oh amigo, vem que Jesus vem Aberto está o céu de amor Oh meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor Quão grandioso é crer em ti, meu mestre Pois em ti a salvação Assim deixando tudo que é terrestre Pela fé de todo o coração Aberto está o céu de amor Agora meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor Amém 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 Amém. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, nas horas incertas. É meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem, o mundo não vê, no amor suba a luz. Não ouve nem crê, na história da cruz, mas eu o contemplo, regindo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Música Música Envolvido em densas trevas, Almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados. Minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e terno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei. Mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, ó meu mestre poderoso, forte e terno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus. Música Na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, ó meu mestre poderoso, forte e terno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Vida 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 vida, ó meu Senhor. Mas que salvação legou Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo e imaculado Que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Meu Deus Oh perdoa as grandes faltas De quem a teu filho amado Condenou sem haver culpa Marcas que te caem em suas santas mãos Que comprovam com exatidão Grande prova do perdão Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo e imaculado Que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Crendo em Cristo Jesus Vim obter Gloriosa paz Perfeita paz Inda que dores a solitem meu ser Tenho doce paz Paz, paz, gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz Paz insondável como um grande mar Gloriosa paz, perfeita paz Posso nos braços de Deus repousar Tenho doce paz Em nos conflitos com o tentador Gloriosa paz, perfeita paz Cristo Jesus me fará vencedor Tenho doce paz Paz, paz, gloriosa paz Paz, 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 perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz Entra no templo Entra no templo, meu amigo Entra no templo pra adorar Deus quer te ouvir falar contigo Entra no templo Entra no templo pra adorar No altar de Deus teu coração Os teus pecados, mágoa e dor Pois Ele quer dar-te o perdão Entra no templo com amor Entra no templo e deixa ali Entra no templo e deixa ali Os teus pesares, teu sofrer Esquece a dor, volta a sorrir Pois Deus conhece o teu querer O templo é a casa O templo é a casa do Senhor É a Betel, disse Jacó Ali a paz é muito amor Oferta a Deus o teu melhor Oferta a Deus o teu melhor Não deixes nada confessar Deus não aceita o teu mentir No amor de Deus No amor de Deus abençoar No amor de Deus abençoar Faz o teu coração sentir Entra no templo e deixa ali Os teus pesares, teu sofrer Esquece a dor, volta a sorrir Pois Deus conhece o teu querer Na vastidão do céu Na profundeza do mar Na beleza da flor Na criança a brincar Eu procurei sondar O que de maior existe Então eu descobri, meu Deus Só teu amor Então eu descobri, meu Deus Só teu amor Eu te agradeço, ó Senhor De todo o meu coração Louvar-te e te exaltarei Por teu amor O céu, o mar, a flor Gotas de chuva cair O passarinho cantor Loira criança sorrir Tudo é beleza, eu sei Da criação do Senhor Porém, mais lindo, ó grande Deus É teu amor É teu amor Porém, mais lindo, ó grande Deus É teu amor Só o teu grande amor Faz a minha alma cantar Pois me salvaste, Senhor Oh, que alegria sem par Muito feliz irei Por toda a vida falar Da maravilha deste amor Tão singular Da maravilha deste amor Tão singular Eu te agradeço, Senhor Senhor De todo o meu coração Louvar-te e te exaltarei Por teu amor 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 Sinta em nossa voz Nós queremos lhe dizer Que Jesus morreu Por mim, por você, por todos nós Num arro de cruz Nessa cruz o Salvador Se entregou e assim Me mostrou o seu amor Se eu sofrer por mim E a você também quer dar Sua paz real É só a Ele se entregar E salvação nos dar O seu sangue derramou Para nos salvar Tudo isto Ele fez Só por nos amar Mas acorde-nos a vez De a Jesus louvar Cantar, cantar, orar E reclamar Vão de Jesus louvar Vão de Jesus louvar Pela fé Que uma vez foi pedada Para seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor E seguir o Cordeiro de Deus E seguir a Jesus E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Em Jesus Em Jesus Eu farei mil proezas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Eu direi ao fim Ao fim dar esta liça Combati o combate do amor E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus Meu Senhor De que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Nossos caminhos Nem sempre são flores De primavera De eternos fulgores Porém há espinhos Neste caminhar Sentimos na alma Cruéis de sabores Ser é a vida Seguida Seguida Até o fim Da estrada Mas a recompensa Se temos Jesus Pois ele Pois ele Nos espera No fim Da jornada Da jornada Da jornada Da jornada Da jornada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL